Olá, tudo bem? Não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquele like no vídeo. E a historinha de hoje é Magali em Banho de Gato. Sabe gatinho, acabo de notar que você está meio sujinho. É, andei passeando por uns trilhados da vida. Já sei o que você está precisando. De uma sardinha? De um pires de leite morno? De um belo banho? Banho? Nunca! Miau! Ei, desgruda! Para com isso, deixa de ser teimoso. Ela não sabe que gato só toma um banho de lambidas? Glupch! Ah, consegui! Ei, tchau mesmo! Em matéria de banho, eu e o Cascão temos a mesma opinião. Volte aqui! Aquele beco parece um bom lugar para se esconder. Ops! Ah! Au, au, au! Socorro! Uau, uau, uau! Ufa! Parece que despistei aquele cachorrão. Ei, essa lata é minha! Hã? Garfish! Credo! Que sujeito invocado! Ah, não! Você de novo? Essa árvore é a minha única salvação. Blá, blá, blá! Rá! Au, au, au! Não adianta, bobão! Sei que você não consegue subir. E eu não sei como descer. Miau! 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 Olha, não é o gato da Magali? É! Meio estropiado, mas é ele. Bolas! Como vamos tirar ele dali? A árvore é muito lisa. Deixa comigo. É só chacoalhar a árvore assim. Viu? Feito laranja madura. Credo! Está tão lameado que vilou um gato malon em vez de blanco. Ora, ficou mais bonito assim. Oi, Magali, olha só quem nós achamos brincando de Tauzan. Meu gatinho! Nossa, como você está sujo! Lá vem ela com aquela história de tomar banho outra vez. Não se preocupe. Não vou dar banho em você. Não? A mamãe explicou que não se dá banho em gatos. Ah, eu adoro essa mulher. Ela me disse que você mesmo se lava de vez em quando com a língua. Os gatos são muito assiados. É só esperar. É isso mesmo. Não posso reclamar. Mas, pensando bem, acho que o gostinho de sabão ia ser melhor do que este aqui. E essa foi a historinha de hoje. Mas, antes de ir, curta, comenta e compartilhe. Até o próximo vídeo. Beijos!